E se pede boa aí, churucante. O que é isso? É muito ruim. Parece que é muito rápido. Parece que a saúde muito rápido. Eu vou pegar dentro. Um minuto. Por que está? É minha viva. Sorry, sir. Nós não podemos fazer ninguém. E aí, você vai pegar a dourinha. E aí que eles começarem a fazer o tratamento. Ah! 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 O... Ah! Oh! Ah! Ah! Ah... Ah! 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 Agora eu posso fazer outra coisa. Então, deixe uma solução de 5 minutos, que eu posso deixar você com toda a sua vida. Não tem tempo, mas eu vou correr para você. E eu vou me dar um nome para você. E eu vou me dar um nome para você. Então, deixe tudo isso. Hoje você está muito gostando. Eu sou eu. Mas você não fez minha vida em mim? Olha, eu fiz o que eu fiz hoje? Se você não tem alguma coisa que eu fiz hoje, Se você gostou, hoje você está aqui. Hoje foi minha mente que você vai fazer um romance. Então, vamos, por que você está fazendo isso? Antes de começar, vamos começar. Oh! Hello, Ramitas! Esse romance vai acontecer. Você está aqui? Você não disse nada? Você não disse nada? Wow! Você fez um plano muito bom. Mas a segunda vez, você esqueceu. Você não esqueceu de tudo. Você está fazendo tudo isso. Você sabe que minha vida é errado. Você está fazendo tudo isso. Pronto. Vou falar sua parte. Você está fazendo tudo isso. Eu vou para você. Você conseguiu tudo isso. Você está fazendo tudo isso. Quando eu pensei que todos os dois se sentirem a vida. Você está fazendo tudo isso. Você está comando a vida. de ti dar um mas de maio da de comer aqui não ou de 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 que o meu erro foi e o meu erro foi se você está com isso então não me deixe de mostrar e não me deixe de mostrar PLEASE, Miriam, escutem-se agora você escutem-se o que eu estou ouvindo Me desculpe-me, eu tenho muito grande Me desculpe-me, eu não posso me desculpe-me e você está com isso Música Música Música